Oi, quarto e quinto, tudo bem aí? Professora Carol veio trazendo uma aula de informática hoje, falando a respeito de mouse e de configurações para destro e canhoto. O que é isso, pessoal? Quem usa o mouse com a mão direita, a gente chama de destro, e quem usa o mouse com a mão esquerda, a gente chama canhoto. Então, hoje eu vou ensinar para vocês como que a gente consegue configurar o mouse, para destro ou para canhoto. Vamos lá? Bom, pessoal, então a gente vem aqui iniciar, painel de controle, mouse, tá? Aparece em mouse porque é em inglês, se a palavra é mouse. Bom, muito bem, olhando lá nas propriedades do mouse, nós temos várias propriedades relacionadas ao mouse e as suas ações, ok? Bom, a gente vai usar a opção botões para poder alternar entre canhoto ou destro, tá? Que é a pessoa que usa a mão esquerda ou a mão direita. Então, de fábrica, a opção que já vem em todo o computador é a opção de pessoa destra, que é a pessoa que usa a mão direita. A pessoa que usa a mão direita, ela vai fazer da seguinte maneira. Ela vai colocar a mão sobre o mouse e o dedo indicador dela, que é esse dedo aqui, ela vai apertar mais vezes no botão do lado esquerdo, certo? Portanto, esse botão aqui vai ser o meu botão primário e esse outro é o botão secundário, que eu também vou utilizar, mas eu vou usar menos do que o botão primário, certo? Isso é o botão primário da mão destra, que é a mão direita. Agora, notem a diferença. Se eu sou canhota, eu uso a minha mão esquerda. Quando eu uso a minha mão sobre o mouse, o que que acontece? O meu dedo indicador, que é esse aqui, ele fica utilizando em maior quantidade o botão do lado direito. Então, o meu botão primário, que é o meu botão mais importante, passa a ser esse aqui. Por isso que eu preciso alterar as opções ali. Entenderam a diferença entre eu usar a mão direita para quem é destro e eu usar a mão esquerda para quem é canhoto? Quando a gente tem lá alternar, aquela opção. Alternar entre os botões primário e secundário, é aquilo que eu acabei de mostrar para vocês que a gente está fazendo. Aqui, na configuração original do computador, ele veio como destro, pessoa que usa a mão direita. Então, o meu botão primário é o esquerdo, igual eu mostrei para vocês. Certo? E aí, se eu sou canhota, eu vou usar a minha mão esquerda, eu preciso alternar. O meu botão primário não vai mais ser esse, vai ser o outro. Então, eu aperto aqui sob essa opção, alternar os botões e o meu botão primário passa a ser o do outro lado. Lembrando que quando eu faço essa alteração, o meu botão já é o botão direito, o mais importante, o primário. Então, toda vez que eu faço alguma alteração, alguma mudança, eu sempre preciso clicar no ok. Quando eu for clicar no ok aqui embaixo, eu já preciso usar o botão direito, porque ele que é o principal, o primário. Se eu quiser tirar essa opção, eu quero voltar para destro, para a mão direita. Então, eu vou lá em cima, usando o botão primário, que continua sendo ainda o do lado direito, eu aperto aqui para tirar e automaticamente ele já voltou a ser o botão esquerdo. Aí, eu venho aqui embaixo com o botão esquerdo e aperto ok. Vocês conseguiram entender, pessoal? Essa é a diferença entre eu usar o mouse com o botão direito, com a mão direita ou com a mão esquerda, certo? Então, eu preciso saber qual mão eu vou usar, colocar lá nas configurações do mouse, para eu saber qual é o meu botão primário ou secundário, certo? Hoje é isso.